Qual o problema, Gushenki? Você não está conseguindo prever os meus movimentos? Inuyasha? O que aconteceu com o rosto do Inuyasha? Eu não entendo... Inuyasha, como você se transformou? Eu sei lá, ao invés de se preocupar comigo, você deveria estar rezando porque eu vou lhe mandar para o inferno! O que está acontecendo? A mente de Inuyasha está completamente diferente! Eu não sinto na sua mente nenhuma tristeza, medo, incerteza, nem mesmo raiva! Somente prazer em me matar! Seu medo, Yokai, é o cheiro de voar! Sua cabeça acordou! O sangue de Yokai que corre nas minhas veias! Eu vou acabar com você! É completamente diferente do seu! Seu medo, Yokai no jeito! Em todos os sentidos! Gushenki, isso foi divertido! Inuyasha? Inuyasha, o que está acontecendo? Todo o meu sangue ainda está fervendo... O que é isso? Essa sensação? Eu... Preciso matar mais? Inuyasha? 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 Não se aproxime! Hã? Eu não sei o que poderia fazer com você! Inuyasha? Calma! Não há mais inimigos! Não chegue perto de mim! Inuyasha? 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 Hã? Hã? Por que fez isso? Hã? Hã? Que bom Inuyasha? Hã? 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 O que aconteceu com você? Hã? Eu não sei! Não sei! Não sei! Hã? Tclare. E aí? Hã? Used tos? Eu não sei! Hã? 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 Legenda Adriana Zanotto